E aí, pessoal, tudo bem? Eu aposto que vocês já sonharam em ter superpoderes e virarem super-heróis. Acertei? Já pensei muito nisso. E é por isso que eu amo Os Incríveis. Aliás, a continuação do filme já está nos cinemas, viu? Vocês já foram assistir? Eu não fui ainda. Mas enquanto eu não vou, eu trouxe algumas novidades aqui pra gente ver. Vamos lá? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês os brinquedos que eu mais gosto da linha Os Incríveis 2. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. E eu tô louco pra usar os superpoderes. Vamos lá. Bom, esses são as minifiguras de Os Incríveis 2. E olha só, eles vêm em pares. Aqui a gente tem o Senhor Incrível com o Zezé, a Mulher Elástica com o Flecha, a Violeta com o Gelado e a outra Mulher Elástica com o Hipnotizador, que é o vilão do filme. E você sabe qual que é o poder dele? Tá meio óbvio, né? É a hipnose. E eu tô louco pra ver isso porque eu tenho certeza que vai dar confusão. E por falar em vilão, olha só que irado, o Veículo do Escavador. Vocês lembram dele, né? Ele é o vilão do final do primeiro filme. Pois é. Nesse veículo, ele vem com uma caldeira de lançamento, que é essa daqui. O extensor. E além de tudo isso, ele lança flechas aqui da ponta, que é muito da hora. Mas é claro que os Incríveis também estavam super preparados para essa aventura. Aqui a gente tem a moto da Mulher Elástica com esse carrinho lateral que lança projéteis, que é muito irado. Além de tudo, vocês sabiam que a Mulher Elástica é a principal heroína desse filme? É. E tem também o carro do Senhor Incrível, que é muito legal porque ele lança projéteis igual a moto dela. Só que quando você anda com ele, as chamas giram. E isso é muito legal. E agora essa mega novidade, que eu acho que é a minha favorita. Dá uma olhada nesse barco. Ele é super equipado. Ele vem com um lançador de projétil, vem com um escorregador que segula gelo, um lançador de barcos e ainda um braço agarrador. E além de tudo, ele vem com a figura da Mulher Elástica, que é muito irado. Sério. Agora você está sob meu comando e vai contar todos os segredos da sua família. Mãe, o que você está fazendo aí parada? Não adianta, ela não vai te ouvir. Está hipnotizada por mim. Vamos mamãe, entra no carro. Vamos, senão elas vão escapar. Acelera logo, elas estão fugindo. Vamos, vamos, vamos. Para onde elas estão indo, vamos. Para onde elas estão indo? Para o porto. Espera, elas estão chegando no deck. Aquele é um barco. Agora você vai ter que enfrentar nós todos. Fujam enquanto podem. Oh não, oh não. Fuja, vamos fugir. Muito bem. Por isso você é o senhor incrível. E aí pessoal, gostaram da história de hoje? Também, todos os heróis favoritos juntos. Não tem como dar errado, né? E é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like e a gente se vê no próximo Descubra o Mundo Brincando. Ah, nos cinemas também, porque eu estou louco para ver esse filme. Não perco por nada. Um beijão, tchau, tchau. Descubra o Mundo Brincando.